Certo? Faltando agora sete minutinhos pra sete horas da manhã, sete pra sete. Gente, agora vamos falar da chuva, né? A chuva que caiu em Uberlândia e que causou uma enorme destruição. Malagou vários pontos da Avenida Rondon Pacheco. Uma destruição, né? Uma destruição. O trabalho ontem foi de quê? Consertar, né? O que havia, o que foi danificado ali. A gente tá vendo nessa imagem aérea, inclusive, o trecho que liga sul a leste na Rondon Pacheco, que foi recapiado. Ontem, quem passou pela Rondon, eu passei, tinha diversas máquinas, muita sinalização ali alertando pras obras e tudo mais. Será que ficou pronto? Vamos saber agora com o Júnior Oliveira, que tá na Avenida Rondon Pacheco e que traz pra gente as informações. Trânsito completamente livre, meu amigo. Tô vendo uma máquina do seu lado esquerdo aí. Como é que tá a situação? Bom dia! Oi, Miri! Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, depois de dois dias, né? O Uberlandense tá conseguindo retomar a rotina de forma mais tranquila, podemos assim dizer. Eu digo Uberlandense porque todo, ou quase todo mundo, tem que passar pela Avenida Rondon Pacheco, a avenida mais afetada durante esse temporal que caiu aqui na cidade. O pessoal tem acompanhado aí constantemente no nosso jornalismo o que aconteceu. Vamos mostrar agora que o trânsito tá fluindo com muito mais tranquilidade. Nós falamos direto de um ponto aqui, onde realmente, um dos pontos onde houve mais estragos aqui na Rondon Pacheco. E vocês acompanham agora homens e máquinas parados, né? Isso porque a atividade deve começar daqui a pouquinho, porque já saiu daquele plano de emergência, né? O pessoal trabalhou aí dia e noite pra recuperar esse trecho aqui da Rondon Pacheco. Mas, agora, com uma certa normalidade, pelo que a gente pôde perceber, o que será feito a partir de agora é alguns reparos em áreas setoriais, ou seja, alguns pontos, buracos, né? Alguns buracos que ficaram aqui ao longo da Avenida Rondon Pacheco. O pessoal da Engenharia da Prefeitura e também da Secretaria de Obras já fez esse mapeamento e essas máquinas devem entrar em ação daqui a pouco pra fazer agora esse reparo, né? Desses pontos específicos aqui ao longo da Rondon Pacheco. A gente lembra aí desse último temporal que caiu na cidade no início da semana. Vocês perceberam que no primeiro dia a chuva foi bem forte, mas o estrago não foi tão grande. Logo depois veio aquele temporal assustador, onde arrastou o carro. Estamos só refrescando a memória do povo, mas está muito recente ainda, né? Talvez alguém que ainda não está atento ao que aconteceu. Portanto, houve essa avalanche de muita água, muito lixo, muito mato aqui na região da Rondon Pacheco e parte do asfalto também que foi arrancado. Realmente um cenário de guerra, quase que Uberlândia entra numa situação de calamidade, podemos assim dizer, por causa dos impactos da chuva. E ontem, Meiria, teve uma coletiva de imprensa onde a Prefeitura trouxe mais informações e mais dados também para a população e para a imprensa, principalmente para divulgar isso, com relação aos pontos onde esse trabalho foi feito de forma emergencial. Falou até do montante que foi gastado até esse momento, cerca de 300 mil reais para fazer esses reparos ao longo da Rondon Pacheco, uma das principais avenidas da cidade, onde o trânsito é intenso. Como eu relatei aqui no início da minha participação, e a Prefeitura informou também que não estava esperando aquele volume de água, principalmente nessa região da Rondon Pacheco. Havia, ou seja, essa previsão de chuva, mas não naquele volume e nas regiões onde realmente afetou bastante. Havia, ou seja, essa previsão de chuva, mas não naquele volume e nas regiões onde o trânsito é muito importante.